Pessoal, aqui hoje, a gente está aqui recebendo a nossa máquina de sorvete, que acabou de chegar na cidade de São Candoraguai, só que vai ser instalado no município de Calustau, do Pará. Mas chegou aqui em Santana, para a gente, na nossa loja aqui, a gente vai deixar. Fazer um teste nela agora. Top, top, gente. Nossa, isso aqui é o sonho nosso, na sorveteria. Sempre foi o sonho do meu esposo, montar uma sorveteria. Aqui é a nossa piscina. Agora é o grande momento que a máquina vai sair da da vã aqui. Vamos ver, vamos dar uma olhada, pessoal. Todos os mecânicos aqui ansiosos também, né? Essas máquinas, gente, elas são... é montada na hora que a gente compra. A nossa custou 52 mil reais, vem, né? E vem entregar aqui. Ela é equipada, essa querida. Música 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 Música